Começou nesta semana o período de inscrições para o concurso de bombeiros. No total são 385 vagas, com 324 para o curso de formação de soldado e outras 21 para oficiais. Os salários vão de R$ 4.300 até R$ 7.100. No dia 7 de novembro desse mês, a gente abriu três editais especificamente. O curso de formação de oficiais, o conhecido como CFO, curso de formação de soldados, CFSD, e uma terceira categoria que é o curso de formação de soldados especialistas. Para fazer o concurso são necessários alguns pré-requisitos, como por exemplo ser brasileiro nato, não ter passagens por crimes, ter no mínimo 1,60m e ter entre 18 e 30 anos de idade. Para este ano também existem 40 vagas para soldados especialistas, para área mecânica, elétrica e até mesmo tecnológica digital. A inscrição será realizada unicamente pelo meio digital, através do site ibgpconcursos.com.br. A pessoa precisa estar em plenas condições, tanto de físicas, quanto de saúde, e além disso a grande quantidade de estudos que é necessário para a pessoa ter abarcado ali para conseguir ser bem sucedida no concurso que é bem concorrido. Como a gente vem em uma onda tecnológica cada vez maior, a gente trabalha muito com a questão de softwares diariamente, a gente tem para este ano os desenvolvedores, que são aqueles que criam e escrevem softwares especificamente para a corporação. Vai ter que ter no mínimo um curso ali, seja técnico ou uma graduação, tudo é discriminado corretamente no edital, aí a pessoa pode entrar no nosso site bombeiros.mg.gov.br e se informar exatamente qual a capacitação que ela teria que ter para se inscrever nesse caso específico. Do total de vagas para a formação de soldados, são 33 para mulheres. Já no curso de formação de oficiais, este número é de 3. As inscrições podem ser feitas até às 11h59 do dia 8 de dezembro. Existe uma taxa de R$ 101,00 para quem pleiteia uma vaga no curso de soldado e R$ 220,00 no de formação de oficiais. O tenente dá algumas dicas importantes para quem quer seguir na carreira militar. Cuidar bastante do corpo, fazer bastante barra, flexões abdominais e também papiro, que a gente fala no meio militar, né? Que é sentar na cadeira e estudar, não tem outra forma. Então, dessa maneira aí, a pessoa vai estar bem preparada para quando chegar a hora do concurso, ela se sair bem e ter nervos de aço também. Sempre calma como a gente atua nas nossas ocorrências. O concurso também tem uma prova objetiva e a dissertação de uma redação. Essa professora destaca algumas orientações importantes, principalmente na redação e língua portuguesa. Afinal de contas, somente em português, ela totaliza 10 das 50 questões que vão ser cobradas. Na prova de redação é um texto dissertativo argumentativo, sem proposta de intervenção. Então, a gente está falando de um texto tradicional em que o conhecimento da norma culta é muito cobrado, tá? Então, não basta só você saber escrever, você ter conhecimento dos assuntos. Então, temas muito atuais, temas muito voltados para o próprio trabalho dos bombeiros, tá? Não basta você somente ter conhecimento da temática trabalhada, você precisa ter um conhecimento da norma culta, da língua portuguesa, do próprio processo de escrita muito grande. Porque a distribuição das notas está muito focada nisso, entende? E é uma prova eliminatória. Então, assim, a prova objetiva, ela cobra várias disciplinas, a língua portuguesa é uma delas. E o que eu percebo é que muitos candidatos que estão super preparados, eles deixam um pouquinho de lado o português e a redação porque é a sua língua nativa e acabam não passando adiante por conta desse descrédito, né? Sendo que a redação e a língua portuguesa seria a sua porta de entrada. A redação tem um ponto diferente em relação à temida redação que a cobraram no Enem. É uma redação tradicional, ou aquela que a gente, a conclusão você faz pela retomada dos argumentos e por uma conclusão simples, né? Teoricamente, é uma conclusão mais simples. Mas os alunos, né? Hoje em dia os estudantes, querendo ou não, eles todos estão muito habituados a fazer proposta de intervenção. Então, eles têm dificuldade, tá? É treinar. Treinar esse novo método. Principalmente porque agora o Enem já está acontecendo, né? Nós já estamos vivendo o Enem e você vai ter alguns meses aí pela frente para poder treinar essa proposta, essa conclusão por retomada, que é o que a gente chama. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL